As inscrições para o Revalida começam nessa terça-feira. Esse é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. Todos os médicos que querem ter o diploma estrangeiro reconhecido no Brasil precisam fazer esse exame. O exame será realizado em duas etapas. A primeira é uma avaliação escrita com a aplicação de duas provas. E a segunda é uma avaliação das habilidades clínicas do médico. As inscrições para o Revalida são feitas exclusivamente pela internet até o dia 21 desse mês. De Brasília, Leandro Alarcô. E aí De Brasília, Leandro Alarcô. E aí De Brasília, Leandro Alarcô. E aí